Aquela que desce, aquela que siga, aquela que sobe, aquela que é boa Hoje é o baile, hoje é o baile, hoje é o baile da gaiola Ah, me solta, pô! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, chora a viola Aquela que quica, aquela que sobe, aquela que desce, aquela que é boa Aquela que senta, aquela que sobe, aquela que quica, aquela que desce, aquela que quica, aquela que sobe Aquela que quica, aquela que desce, aquela que sobe Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Ah, me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Chora a viola Você é uma pantera negra Porra, pega a visão, porra A dança do pombo, olha a dança do pombo Olha a dança do pombo, olha a dança do pombo Olha a dança do pombo, olha a dança do pombo Olha, joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda A dança do pombo, a dança do pombo Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Aquela que quica, aquela que desce, aquela que sobe, aquela que é bola Aquela que quica, aquela que desce, aquela que sobe, aquela que é bola Aquela que quica, aquela que desça, aquela que sobe, aquela que é bola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Ah, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, me solta A dança do pombo, olha a dança do pombo sujo A dança do pombo, olha a dança do pombo, olha a dança do pombo Na hora do e-front todo mundo mete dança, tá? Todo mundo mete dança, aí ó Aquela que quica, aquela que sobe, aquela que desce, aquela que é bola Aquela que senta, aquela que sobe, aquela que quica, aquela que é bola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Me solta, pô! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, pô! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, pô! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar